Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Letra A, secretário executivo do DETRAN Letra B, secretário executivo do CONTRAN Letra C, secretário executivo do DETRAN Letra D, secretário normativo do CONTRAN Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra B, marque a letra B, secretário executivo do CONTRAN Essa é a alternativa correta Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo Questão 2 O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação De acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses Letra A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima Letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima Letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssima E letra D, todas acima estão corretas Vejam a questão, vejam as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D, todas acima estão corretas Significa que todas as alternativas acima estão corretas Então, a alternativa A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima Na letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima E a letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas Vamos à próxima questão Questão 3 Para motoristas profissionais, o limite será de Letra A, 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer Letra B No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem No período de 12 meses Letra C, as alternativas A e B estão corretas Letra D, as alternativas A e B estão incorretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C As alternativas A e B estão corretas Então, está correto Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos Independente do tipo de infrações que venha a cometer No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem No período de 12 meses Então, essas duas aqui estão corretas Então, marca a letra C Vamos à próxima questão Questão 4 Infrações leves e médias serão Letra A Sujeitas a advertência ao invés de multa Letra B Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 12 meses Letra C Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 6 meses E a letra D Apenas A e B estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Apenas A alternativa A e B estão corretas Cuidado aqui na palavra apenas Aqui é uma pegadinha Mas está correta A letra A Infrações leves e médias serão sujeitas a advertência Ao invés de multa Já com a nova lei E a letra B Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes Significa que é infrações semelhantes nos últimos 12 meses Vamos à próxima questão Questão 5 O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos O tempo de validade da CNH para condutores com até Letra A 50 anos de idade Letra B Mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos E letra C E a cada 3 anos para os que estiveres acima dos 70 anos Letra D As alternativas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As alternativas acima estão corretas Vamos à próxima questão Questão 6 A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores Com o objetivo de Letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação nos últimos 12 meses Letra B A Letra B Cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito Letra C Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação nos últimos 6 meses E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a letra correta A alternativa correta É a letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito Passível de pontuação nos últimos 12 meses Essa letra A A letra A aqui está errada Aqui é a alternativa B Então a alternativa correta é a letra A Esse é o objetivo Da lei Dessa nova lei É criar um registro nacional positivo de condutores Vamos à próxima questão Questão 7 Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra B O registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra C O novo código para beneficiar os infratores Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Então Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Vamos à próxima questão Questão 8 O exame toxicológico fica como obrigatório para Letra A Motoristas profissionais das categorias C, D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra B Motoristas profissionais das categorias D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra C Motoristas profissionais das categorias C, D e E E os que transportam cargas perigosas Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Motoristas profissionais das categorias C, D, E e E Também está contendo aqui na questão Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Essa é a alternativa correta Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar Vamos à próxima questão Questão 9 A alternativa correta é a letra C Letra C Precisarão estar acesos durante o dia Apenas em rodovias de pistas simples Cuidado aqui a palavra apenas Mas é a resposta correta Ele vai, os faróis Sendo em pistas simples Vai ser preciso usar o farol durante o dia Pelo novo código de trânsito Essa é uma alteração que está prevista Vamos à próxima questão Questão 10 A idade mínima para andar nas garupas das motos Passará de Letra A 7 para 10 anos Letra B 5 para 10 anos Letra C 5 para 12 anos Letra D 10 para 12 anos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A 7 para 12 anos Antes era 7 anos Agora com a nova lei A idade mínima vai ser de 10 anos Isso para andar nas garupas das motos Veja que está falando sobre motos Então a alternativa correta é a letra A Questão 11 Questão 11 Para cada fase de sua infância Letra D Todas as alternativas acima Todas as alternativas acima estão corretas Então a questão sobre as cadeirinhas Continua obrigatório para crianças com até de 10 anos Que tenham menos de 1,45 metros de altura Que é 1,45 metros de altura E a letra C também está correta Agora é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância Então todas as alternativas acima estão corretas Vamos para a próxima questão Questão 12 Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório Letra A Será a partir de abril de 2021 Letra B Somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal Dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento Letra C As alternativas A e B estão corretas E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C As alternativas A e B estão corretas Então A letra A Será a partir de abril de 2021 Isso para o mês já está valendo E será obrigatório E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal Dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento Vamos à próxima questão Questão 13 O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 Autorizará que Esse novo Código de 2020 é as alterações É porque vai valer agora em 2021 Em abril Letra A Orgos municipais de trânsito com CET CET em São Paulo Letra B Estaduais e federais Como a polícia rodoviária federal Também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores Letra C As alternativas A e B estão corretas E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C As alternativas A e B estão corretas Então a alternativa A está correta E a alternativa B também está correta Vamos à próxima questão Questão 14 Os veículos novos terão que sair de fábrica com Letra A A luz de rodagem diurna Farol especial para uso durante o dia Letra B A luz de farol alto mudado Letra C O farol de luz baixa modificado Letra D Os pisca-pisca modificado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia Isso aí terão que sair de fábrica Os veículos novos Já com essa mudança Vamos à próxima questão Questão 15 A nova lei de trânsito também inclui como Letra A Infração grave O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas Letra B Infração gravíssima A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas Letra C As alternativas A e B estão erradas Letra D As alternativas A e B estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As alternativas A e B estão corretas Então a letra A Infração grave O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas É a infração grave Está correta E a letra B Infração gravíssima A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclista Vamos à próxima questão Questão 16 Assinala a alternativa errada Os motoristas escolherão receber multas por um Letra A Sistema eletrônico Letra B Se ele reconhecer a culpa pela infração Letra C Não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderá ter 40% do desconto e desconto no valor da multa Letra D Não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderão ter 50% de desconto no valor da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa incorreta Que está pedindo a alternativa errada É a letra D Não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderá ter 50% de desconto no valor da multa Aqui está errado O correto é essa alternativa aqui Da letra C Aqui está errado E também a letra B está correta Se ele reconhecer a culpa pela infração E a alternativa A Sistema eletrônico também está correto Eles vão receber multas por um sistema eletrônico Essas três aqui estão corretas A alternativa incorreta é a letra D Vamos à próxima questão Questão 17 Artigo Esse artigo aqui é do CTB Artigo 10A Poderá ser convidado a participar De reuniões do CONTRAN Sem direito a voto Letra A Representantes de órgãos e entidades Sitoriais Responsáveis ou Impactados pelas propostas Ou matérias em exame Letra B Somente representantes do CONTRAN Letra D Representantes do CONTRAN E do CENTRAN E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Representantes de órgãos e entidades Setoriais Responsáveis ou impactados pelas propostas Ou matérias em exame Vamos à próxima questão Questão 18 O CONTRAN Poderá dispor sobre o uso de Letra A Sinalização horizontal ou vertical Letra B Que utilize técnicas de estímulos comportamentais Para redução de acidentes de trânsito A letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C As alternativas A e B Se completam Significa Que a alternativa A Está correta Sinalização horizontal ou vertical E se completa com A B Que utilize técnicas de estímulos comportamentais Para redução de acidentes de trânsito Vamos à próxima questão Questão 19 A coordenação das câmaras temáticas Será exercida por Letra A Representantes do órgão máximo executivo De trânsito da União Letra B Ou dos ministérios representados no CONTRAN Conforme definido no ato de criação De cada câmara temática Letra C As alternativas A e B Estão erradas Letra D As alternativas A e B Se completam Aqui é uma letra S As alternativas A e B Se completam Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D As alternativas A e B Se completam Então A alternativa A Está correta E se completa com a alternativa B Vamos para a próxima questão Questão 20 Quando os dispositivos regulamentares De alarme sonoro e iluminação intermitente Estiverem acionados Indicando a proximidade dos veículos Letra A Todos os condutores deverão deixar livre A passagem pela faixa da esquerda Letra B Indo para a direita Da via E parando se necessário Letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D As alternativas A e B Estão erradas Vejam a questão E A alternativa correta É a letra C As alternativas A e B Se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos regulamentares De alarme sonoro e iluminação Intermitente Estiverem acionados Indicando A proximidade dos veículos Neste caso Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem pela faixa da esquerda Indo para a direita Da via E parando Se necessário Então Estas duas aqui Se completam Questão 21 O extintor de incêndio Equipamento Obrigatório Letra A Para os veículos automotores Exceto Motocicletas Letra B Somente Por ocasião Do licenciamento Do veículo Letra C Apenas para veículos que transportem Inflamáveis E veículos de transporte coletivo De passageiros Letra D Apenas para veículos de transporte escolar E letra E Apenas para os veículos novos Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A É obrigatório Um equipamento obrigatório Para os veículos automotores Exceto Motocicletas Vamos à próxima questão Questão 22 Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D Marque a letra D Orientar O condutor Sobre as condições Gerais do veículo Vamos à próxima questão Questão 23 Amperímetro Odômetro Botão de luzes Do limpador De para-brisa Para-brisa São Letra A Componentes externos Do painel Letra B Instrumentos do painel Letra C Orgos auxiliares Do motor Letra D Equipamentos Obrigatórios E letra E Equipamentos Que auxilia Na escolha Do melhor caminho Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marquem a letra B Instrumentos Do painel Vamos à próxima questão Questão 24 O velocímetro É importante Para o condutor Porque Letra A Indica A quilometragem Percorrida Pelo veículo Letra B Permite ao condutor Diminuir a velocidade E fazer mudanças De marchas Letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Letra D Impede que o veículo Atinga uma velocidade Superior a 80 km por hora E letra E Orienta a velocidade Adequada A situação presente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marquem a letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Isso aí é o velocímetro Ele indica A velocidade Desenvolvida Pelo veículo Vamos à próxima questão Questão 25 Assinale na fúria De resposta Respostas Alternativa Corretas Correta Letra A Manômetro Indica a pressão Do óleo No motor Letra B Termômetro Indica a descarga Da bateria Letra C Amperímetro Indica o nível Da água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Tacógrafo Resiste a pressão Dos pneus Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Manômetro É sublinhar aqui Indica a pressão Do óleo No motor Indica a pressão Está aqui Pressão Do óleo No motor Vamos à próxima Vamos à próxima Questão Questão 26 Assinale na folha De respostas Alternativa Correta Letra A Termômetro Indica a pressão Do óleo Do motor Letra B Voltímetro Indica o número De voltas Das rodas Letra C Manômetro Indica o nível De água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Amperímetro Indica a carga Do dinamo E a descarga Da bateria Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Marque a letra E Amperímetro Indica a carga Do dinamo E a descarga Da bateria Vamos à próxima Questão Questão 27 Diante da placa Aqui temos uma placa A40 Você entende Que existe Letra A Adiante Um cruzamento Rodoforte Corviário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira Com passagem Para veículos De tração animal Letra C Uma barreira Com passagem Liberadas Apenas para Pedestres Letra D Diante de uma passagem De nível Com barreira Para caminhões Adiante Uma passagem De nível Com barreira Para caminhões E letra E É um bloqueio De pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Existe Adiante Um cruzamento Rodoforte Carroviário Em nível Com barreira Vamos a próxima Questão Questão 28 Diante Diante da placa Que temos a placa A41 Você entende Que existe Um cruzamento Letra A Com linha De bonde Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Perigoso Letra E Com linha Férrea Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra E Marca a letra E Existe um cruzamento Com linha Férrea Essa placa Aqui também É conhecida Como Cruz de Santo André Cuidado aqui Nessa letra B Que aqui é uma pegadinha Porque a placa Parece um X Aí tem aqui Letra B Em X Mas aqui Não é Em X Correto É Com linha Férrea Toda linha Férrea Aparecem Sempre essa placa Chamada Cruz de Santo André Vamos a próxima questão Questão 29 Diante da placa Aqui temos a placa A43 Você entende que Letra A Vai passar perto De um aeroporto Letra B Vai passar por Um aeroporto A 500 metros Letra C Encontrará Um aeroporto A 300 metros Letra D Vai passar Na via oposta A um aeroporto E letra E Os aviões Podem pousar Na pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Vai passar Perto De um aeroporto Isso aqui É o significado Desta placa É Que você tem que entender Que vai passar Perto De um aeroporto Vamos a próxima questão Questão 30 O condutor Ao trafegar Em rodovias rurais Pavimentadas Ou vias De trânsito rápido E vias Preferenciais Em regiões Pouco urbanizadas Pode encontrar Placas alertando Da existência De perigos Na via Estas placas São Letra A De advertência Letra B De regulamentação Letra C De atrativos turísticos Letra D De indicação E letra E Educativas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A De advertência Questão 31 O contato dos pneus Com o solo É chamado de Letra A Aderência Letra B Derrapagem Letra C Acquaplanagem E letra D Hidroplanagem Veja a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A Aderência É o contato Do pneu Dos pneus Com o solo É chamado de Aderência Vamos à próxima questão Questão 32 Automotor elétrico De propulsão humana De tração animal Reboque Ou simireboque É a classificação Dos veículos Quanto a Letra A Espécie Letra B Categoria Letra C Carga Letra D Tração Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marque a letra D Tração Tração Essa aqui Que é A classificação Dos veículos Quanto a tração É o automotor elétrico Propulsão humana De tração animal Reboque Simireboque Vamos à próxima questão Questão 33 É considerado Veículo de passageiro Letra A Carroça Letra B Caminhão Letra C Caminhonete E letra D Bicicleta Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marque a letra D Bicicleta Aqui das Quatro alternativas É a bicicleta Que é considerado Veículo de passageiro Falando aqui Veículo De passageiro A carroça Não é veículo de passageiro Nem caminhão Também é Nem a caminhoneta Questão 34 De acordo com a legislação de trânsito Os veículos Quanto a espécie são Letra A Oficial Particular Aluguel E de corrida Letra B Particular Aluguel E escolar Letra B Letra C Passageiros Carga Missão diplomata Missão diplomática E aluguel Letra D Passageiros Carga Misso Competição Tração Especial E coleção Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra D Passageiros Carga Misso Competição Tração Especial E coleção Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 36 Bond Bonde Triciclo Bicicleta Reboque Bond Bicicleta Bicicleta O reboque Simi reboque Também Pode levar passageiros São veículos quanto a espécie Classificadas como Passageiros Questão 37 Caminhoneta E utilitários E utilitários São veículos Quanto a espécie Classificados como Letra A Tração Letra B Passageiros Letra C Místicos E letra D Carga Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra C Está falando sobre Caminhoneta E utilitários Quando falar Caminhoneta E utilitários Significa que A caminhoneta Pode estar Usando Um utilitário Neste caso A questão Correta É Veículos Misto Vamos à próxima Questão Questão 38 Caminhoneta E motocicleta São veículos Quanto a espécie Classificados Como Letra A Passageiros Letra B Carga Letra C Misto Letra D Tração Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Carga Veja aqui Está falando sobre Caminhonete É um veículo De carga E também a motocicleta Ele pode também ser Considerado Veículo de carga Quanto a espécie Veja aqui Está falando Quanto a espécie Vamos à próxima Questão Questão 39 Segundo o CTB A identificação externa De um veículo De duas rodas É feita por meio Letra A Do registro De propriedade Do veículo Letra B Do número Do motor Letra C Das placas Dianteira E traseira Com caracteres Iguais As do registro Do veículo Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo É segundo o CTB A identificação Externa De um veículo De duas rodas É feita por Meio da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo Questão 40 Assinale a alternativa Correta O quadriciclo É um veículo Classificado Quanto a espécie De Aqui Vai ter que preencher E de Essa lacuna Também vai ter que preencher Letra A Misto Competição Letra B Passagiros E tração Letra C Passagiros E carga Letra D Espécie E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Passagiros No caso aqui A espécie Em de Passagiro E de Carga Alternativa Letra C Vamos iniciar o nosso simulado Questão 1 Uma forma segura de um condutor agir Ao se aproximar de um cruzamento é Letra A Reduzir a velocidade Letra B Manter a mesma velocidade Letra C Para o veículo Letra D Aumentar a velocidade Veja a questão Alternativa correta É a letra Letra A Reduzir a velocidade Questão 2 Numa pista de rolamento Com várias faixas de trânsito No mesmo sentido Destina-se aos veículos De maior velocidade E ultrapassagem As faixas Letra A Do centro Letra B Da direita Letra C Da esquerda Letra D Com circulação menor De veículos E a alternativa Correta É a letra C Da esquerda A faixa da esquerda É para os veículos De maior velocidade E também para as ultrapassagens Vamos à próxima questão Questão 3 Para virar a esquerda Em interseção De vias de sentido duplo De trânsito No perímetro urbano O condutor deverá Letra A Aproximar-se o máximo Da margem direita Da via Letra B Apenas reduzir a velocidade E entrar rapidamente Letra C Buzinar Antes de efetuar A manobra Letra D Aproximar-se O máximo possível Da linha divisória Da pista Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Aproximar-se O máximo possível Da linha divisória Da pista Veja que está falando Sobre vias De sentido duplo Vamos à próxima questão Questão 4 Em rodovia Sem local apropriado Para retorno Ou para Entrar à esquerda O condutor Deve aguardar A oportunidade Para cruzar A pista Parando o veículo Letra A Letra A À esquerda da pista Letra B No acostamento À direita Letra C No centro da pista Na faixa divisória Dos fluxos Letra D À direita da pista Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B No acostamento À direita Questão 5 Os veículos Que desenvolvem Velocidade menor Em vias Com duas ou mais Faixas Sinalizadas Para 80 km Por hora Devem Letra A Transitar Na faixa Da direita Letra B Aumentar A velocidade Letra C Transitar Com pisca Alerta Ligado Letra D Transitar Na faixa Da esquerda Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Transitar Na faixa Da direita Questão 6 É a atitude Do condutor Defensivo Quando ingerir Bebida alcoólica Letra A Dirigir Redobrando Os cuidados Letra B Dirigir Somente Se estiver Acompanhado Letra C Tomar banho Bem frio Ou molhar a cabeça Para despertar Antes de começar A dirigir E letra D Não dirigir O veículo Pedindo a outro Condutor habilitado Que realize Tal atitude Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Não dirigir O veículo Pedindo a outro Condutor habilitado Que realize Tal atitude Questão 7 Qual a primeira atitude A ser tomada Para auxiliar Em caso de acidente Letra A Procurar um telefone E chamar o serviço Médico especializado Letra B Remover a vítima Letra C Não sinalizar o local Do acidente Letra D Movimentar O acidentado E aumentar Seus ferimentos Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Procurar um telefone E chamar o serviço Médico especializado Questão 8 O serviço O veículo Perdão O veículo Automotor É um dos responsáveis Pela destruição Da camada De ozônio Contribui Para a poluição Da atmosfera Letra A O atrito Dos pneus Com solo Letra B Evaporação Do combustível Do tanque Letra C Sistema de descarga De efeito uso E letra D Todas as afirmativas Acima Estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marque letra D Todas as afirmativas Acima Estão corretas Tanto a letra A O atrito Dos pneus Com solo Contribui Para a poluição Da atmosfera A evaporação Também do combustível Do tanque Também vai contribuir Para a poluição Da atmosfera E o sistema De descarga De efeito uso Também Vai contribuir Então todas As afirmativas Acima Acima Estão corretas Vamos a próxima Questão Questão 9 Filtro sujo Ou em mau estado Bem como a má Regulagem Do carburador Ou injeção Eletrônica Provocam Queima Imperfeita De combustível Causando Letra A Aumento Do consumo De combustível Letra B Circulação Baixa Do líquido De arrefecimento Letra C Desgastes Desgastes Prematuros Das correas Do motor Letra D Malfuncionamento Do automático De partida Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Aumento Do consumo De combustível Questão 10 Qual elemento Que interfere De forma ativa No trânsito Letra A O veículo Letra B O tempo Letra C A via Letra D O homem Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra D O homem O homem Que é quem Interfere De forma ativa Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende Que existe Letra A Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Letra B Uma área Sinalizada Onde você Pode estacionar Seu veículo Letra C Um posto De socorro Médico Junto Ou próxima Via Letra D Um aeroporto Nas proximidades Da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Vamos a próxima Questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local Para Letra A Carga e descarga De mercadoria Letra B Parada De veículos De autoridades Letra C Estacionamento De táxi Letra D Parada Dos veículos De transporte Escolar Letra E Parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra E Parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Questão 13 A placa Que indica o local Ou ponto de parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiro É Letra A Embarque Desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento Regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 A finalidade dos Marcos quilométricos É informar Aos usuários Da via Sua Letra A Distância do ponto Mais próximo Para abastecimento De seu veículo Letra B Localização Em termos de distância Do serviço telefônico Mais próximo Letra C Localização Em termos de distância Em relação Ao início Da mesma Letra D Localização Em termos de distância Do socorro médico Mais próximo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Localização Em termos de distância Em relação Ao início Da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação De rodovias Em forma de brasão E nas cores preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão É a alternativa Correta E a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa É identificada Pelas cores Letra A Branca e azul Em formato redondo Letra B Branca e preta Em formato retangular Letra C Branca e verde Em formato quadrado Letra D Branca e amarela Em formato retangular E letra E Amarela e preta Em formato retangular Vejam a questão É a alternativa Correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará Um telefone A distância Indicando Indicada Na placa E letra E Encontrará Um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra D Marque a letra D Encontrará Um telefone A distância Indicado na placa Neste caso A 1 km Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos a próxima Vamos a próxima Questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa ID E 18 Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto De parada De veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local Com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra E Local Com hotel Vamos a próxima Questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Ou da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inudável Adiante Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos a próxima Questão Questão 20 As placas Que servem para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 A vítima que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Gritando com muita dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Respirando com muita dificuldade Essa é a alternativa Correta Quando A vítima Que deverá receber os primeiros socorros Estiver Respirando com muita dificuldade Vamos a próxima questão Questão 22 O melhor local no corpo para se verificar a pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esse é o melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos à próxima questão Questão 23 Uma vítima Estando com cinto de segurança E inconsciente Dentro do veículo Deve-se Em primeiro lugar Letra A Retirar o cinto de segurança Letra B Esperar Que recobre a consciência Letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Letra D Se for banco reclinável Incliná-lo O máximo possível Vejam a questão E a alternativa E a alternativa correta É a letra Letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí é que se deve-se Em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A Evitar ser chamado como testemunha Letra B Socorrer somente durante o dia Letra C Usar uma luva em cima da outra Dois pares Letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D Marca a letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é Para prevenir-se Quando for prestar Um socorro a alguém Então tem que evitar Riscos pessoais E acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar por meios próprios Uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina E dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade Para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte E a letra D Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Imobilizar a vítima Antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima Antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista Está caído com o capacete Na cabeça É Letra A Remover o capacete Se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete Se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Quando uma vítima de acidente de trânsito Estiver gritando com o multador Deve-se Letra A Fazer compressas geladas No local da dor Letra B Fazer compressas quentes No local da dor Letra C Esperar a chegada do resgate Letra D Dar remédio para a dor Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se Quando a vítima estiver gritando Com muita dor E esperar a chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve ser levado em consideração Como prioridade ao socorrer corretamente Uma vítima de acidente Letra A O sangramento das feridas Letra B Uma possível fratura de osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Esse é o que deve ser em primeiro lugar Prioridade Falar prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça Em acidente de carro Perdiu a consciência E depois acordou Dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital Somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital Pois ela está bem Letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Sempre Isso é em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada Numa via Vamos à próxima questão Questão 31 Quando um objeto estiver encravado No corpo da vítima de acidente O que fazer? Letra A Retirar o objeto e comprimir o local com pano Letra B Só retirar o objeto se estiver causando dor Letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Letra D Retirar imediatamente o corpo estranho Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Essa é a alternativa correta Quando estiver Um objeto estiver encravado No corpo da vítima Um objeto Lembre-se Objeto estiver encravado Não se deve retirar O corpo estranho Mas deve-se verificar a respiração Vamos à próxima questão Questão 32 Em caso de acidentes É obrigação de todos Letra A Socorrer a vítima imediatamente Letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Letra C Prestar auxílio mesmo com risco pessoal Letra D Socorrer apenas para quem causou o acidente Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Isso é em caso de acidente É a obrigação Do condutor De veículos E de todos também Não só do condutor de veículos Mas de todos Vamos à próxima questão Questão 33 Se uma vítima de acidente Pedir água para beber Deve-se Letra A Recusar seu pedido Letra B Dar um copo no máximo Letra C Mantê-la com leite e líquidos adocicados Letra D Deixar tomar o que quiser Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A É recusar Seu pedido Se ele pedir água Se o acidentado Pedir água É recusar Não se deve Dar bebida Nenhuma Vamos à próxima questão Questão 34 Se uma vítima de trânsito Apresentar um pedaço de vidro no olho Antes de removê-la O procedimento correto será Letra A Pingar colírio anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro com uma pinça Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Essa é a alternativa correta Quando uma vítima Apresentar um pedaço de vidro Ou de um corpo estranho no olho Vamos à próxima questão Questão 35 Um acidente Ocorrendo sangramento Ambulante O cuidado indicado é Letra A Deixar o sangramento Parar sozinho Letra B Fazer bastante Perdão Jogar bastante água oxigenada Letra C Garra OTA E letra D Fazer compressão No local do sangramento Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Fazer compressão No local do sangramento Questão 36 Sob certas condições O condutor pode Perder o controle De seu carro Por efeito Da força centrífuga É efeito Da força centrífuga Letra A Deslocamento Do veículo Para o lado interno Da curva Letra B Perda de aderência Momentânea dos pneus Ao passar sobre Superfícies rugosas Letra C Deslocamento Do veículo Para o lado externo Da curva Letra D Falta de estabilidade Provocada por pneus Com calibragem Acima da recomendação Do fabricante Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Deslocamento Do veículo Para o lado externo Da curva Veja que É O lado externo É para fora Cuidado Não marcar Aqui Do lado interno Quando fala Para o lado interno É como se fosse Para dentro Da Da via Mas não é É Deslocamento Do veículo Para o lado externo Da curva Estamos falando Sobre o efeito Da força centrífuga Vamos à próxima questão Questão 37 Dentre as afirmações Abaixo Representa Uma Atitude De direção Segura Letra A Veículos São proibidos De trafegar Sobre a calçada Exceto Para acesso Aos lotes Lindeiros E neste caso Tem preferência Letra B Veículos são proibidos De trafegar Sobre a calçada Mas pode estacionar Sobre a calçada Caso a via Seja muito estreita Desde que sobre Que sobre Espaço Para passagem De pedestre Letra C Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se reduzir A velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação E a letra D A sinalização De trânsito Em geral É destinada Aos condutores Menos hábeis Os mais experientes E habilidosos Não precisam Dar atenção A todos os tipos De sinalizações Vejam a questão E a alternativa Correta E a letra C Essa é a alternativa Correta Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se reduzir A velocidade Independentemente Independentemente Da sinalização De regulamentação Essa é a atitude Correta E segura Chama direção Segura Vamos à próxima Questão Questão 38 A fim de evitar Colisão Na traseira Com o veículo Da frente O condutor Deve sempre Procurar Letra A Ultrapassar Pela esquerda Letra B Manter Distância Compatível E segura Letra C Circular Com o farol Baixo Aceso Letra D Conhecer A legislação De trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Manter Distância Compatível E segura Essa é a alternativa Correta A fim de se evitar Uma colisão Uma colisão Na traseira Com o veículo Que está Na frete Vamos à próxima Questão Questão 39 Em relação aos riscos De acidente Do trânsito É correto Afirmar que Letra A Ocorrências Trágicas Quando Previsíveis São evitáveis Letra B Revisar Perdão Revisar A E aperfeiçoar Os conhecimentos Sobre a técnica De dirigir São conselhos Que devem ser Direcionados Letra C Situações De tráfego Denso Horário De pico São seguras Para os usuários Das vias Das vias Devido a baixa Velocidades E a letra D Está Atento Não garante Ao condutor A possibilidade De observar Situações De riscos Ao volante Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Ocorrências Trágicas Quando Previsíveis São evitáveis Essa é a alternativa Correta Em relação A riscos De acidente No trânsito Vamos à próxima Questão Questão Quarenta Analisa As afirmativas Abaixo A Primeira Os veículos De maior porte São responsáveis Pela segurança Dos veículos Menores Segunda A legislação De trânsito Recomenda o uso Das luzes baixas Dos faróis Do veículo Durante o dia Nas rodovias Terceiro A ultrapassagem Pontes E em vias De pista Única É com duplo Sentido De circulação E com duplo Sentido De circulação É permitida É correto Que se afirma Em Letra A Primeiro Segundo E terceiro Letra B Primeiro Apenas Letra C Segundo Apenas E letra D Primeiro E segundo Apenas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Primeiro E segundo Apenas Então Os itens Corretos As afirmativas Corretas São A primeira Os veículos De maior porte São responsáveis Pela segurança Dos veículos Menores Está correto E a segunda A legislação De trânsito Recomenda o uso Das luzes baixas Dos faróis Do veículo Durante o dia Nas rodovias Também Está correto Só a terceira Que está errada Não é permitido Assim Aqui no caso Ultrapassagem Em pontes Em pontes Nenhuma Questão 1 Em uma parada Cardíaca E respiratória A vítima Letra A Apresenta ausência De movimentos Respiratórios E de batimentos Cardíacos Letra B Conversa com naturalidade Mas Ofegantemente Letra C Está consciente Mas Se debate Letra D Está sempre consciente E apresentando Batimentos Cardíacos Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Apresenta ausência De movimentos Respiratórios E de batimentos Cardíacos Essa é a alternativa Correta Em uma parada Cardíaco Respiratória Vamos à próxima Questão Questão 2 Para realizar Reanimação Cardiopulmonar Deve-se Letra A Colocar a vítima Com as costas Ao chão Liberar Vias respiratórias Realizar Respiração Certifica E compressões Ao tórax Letra B Transportar a vítima Antes de qualquer ação Letra C Manter a vítima Deitada De lado E aguardar O socorro Profissional E a letra D Colocar a vítima De bruços E massagear As costas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Colocar a vítima Com as costas No chão Ao chão Liberar Vias respiratórias Realizar Respiração Certifica E compressão Compressões Ao tórax Essa é a alternativa Correta Veja que É a alternativa Mais completa Das quatro Ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar Uma alternativa Se ela estivesse repetindo Às vezes repetindo Como está aqui Se repetindo Nessas alternativas Então Marque Alternativa Mais completa Vamos à próxima Questão Questão 3 A omissão de socorro Nos acidentes Nas estradas Letra A Se estiver com pressa Siga em frente O socorro Logo chegará Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto No código de trânsito brasileiro Letra C Se o seu veículo estiver Transportando criança Você não deve socorrer E a letra D Se não foi você O causador Não precisa ajudar Pois você não é Responsável Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Além de ser Uma irresponsabilidade É crime Previsto No código de trânsito brasileiro Isso aqui Na omissão De socorro Nos acidentes Nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4 Os princípios básicos De prevenção De acidentes São Letra A Imprudência ao volante Letra B Transitar E O programar Letra C Ver, pensar e agir E letra D Conhecimento básico De trânsito Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Ver, pensar E agir São os princípios Básicos Da prevenção De acidentes Vamos à próxima questão Questão 5 Ao prestar Atendimento às vítimas Que se encontram Em estado de choque É correto Letra A Retirar da boca Da vítima Objetos Dentaduras Pontes Aparelhos dentais É etc Letra B Manter a vítima Em pé Para não perder O controle Da situação Letra C Se a vítima Estiver tendo vômito Manter a cabeça Da mesma Para cima Letra D Fazer massagem cardíaca Vejam a questão Vejam a questão A alternativa A alternativa correta É a letra Letra A Retirar da boca Da vítima Objetos Dentaduras Pontes Aparelhos dentais É etc Essa é a alternativa A alternativa correta Ao prestar Um atendimento Às vítimas Que se encontram Em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6 Em determinado ponto De sua viagem Um motorista Prepara-se Depara-se Perdão Depara-se Com uma capotagem Que acabará De acontecer Que acabará De acontecer Neste caso Deve-se Primeiro Garantir os itens básicos Em relação A segurança E solicitar o socorro Segundo Remover a vítima Do veículo Terceiro Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima É correto Que consta em Letra A Primeiro E terceiro Letra B Primeiro E segundo Letra C Primeiro Segundo E terceiro E letra D Segundo E terceiro A alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Primeiro E terceiro Primeiro Está correto Garantir Os itens Básicos Em relação A segurança E solicitar Socorro Está correto A segunda Está errada Remover as vítimas Do veículo Está errado Não devemos Remover as vítimas Do veículo Agora a terceira Está correta Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima Está correto Vamos à próxima Questão Questão 7 Um motociclista Sofre um acidente Em uma via urbana Ao tentar ultrapassar Pela direita Um caminhão Em uma curva Enquanto Espera-se socorro O motorista Do caminhão Deve Primeiro Evitar Movimentar A vítima Segundo Retirar O capacete Da vítima Terceiro Retirar A vítima Da pista Colocando-a Na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro E segundo Letra B Segundo E terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Primeiro Somente É correto O primeiro item Evitar Movimentar A vítima Está correto Agora Retirar O capacete Da vítima É incorreto Não se deve Retirar O capacete Nem também Retirar A vítima Da pista Colocando-o Na calçada Está incorreto Aqui Vamos à próxima Questão Questão Oito Ao cair Da bicicleta Um ciclista Sem capacete Bate a cabeça No degrau Entre a calçada E o asfalto O atendimento Mais adequado De primeiros Socorros A vítima Com suspeita De fratura Na coluna vertebral Do pescoço É Letra A Jamais movimentar A vítima E chamar Socorro Médico Letra B Deitá-lo De barriga Para baixo Letra C Deitá-lo De lado E a letra D Deitá-lo De costa Com a cabeça De lado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Jamais Movimentar A vítima E chamar O socorro Médico Essa é a alternativa Correta Da questão Oito Que fala Ao cair Da bicicleta Um ciclista Sem capacete Bate A cabeça No degrau Entre a calçada E o asfalto Aí fala Que o atendimento Mais adequado O atendimento Mais adequado De primeiros Socorros A vítima Com suspeita De fratura Na coluna vertebral E do pescoço É Letra A É a correta Vamos a próxima Questão Questão 9 Devido a tempestade Os cabos elétricos Se romperam E estão sobre um carro Com três passageiros Nesta situação O método indicado É Letra A Solicitar ajuda De outros motoristas Para retirada Do passageiro Letra B Retirar os passageiros Após afastar os cabos Com um cano de ferro Letra C De orientar os passageiros Para que permaneçam No interior do carro E a letra D Retirar os cabos Enquanto se aguarda O resgate Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Orientar os passageiros Para que permaneçam No interior do carro Essa é a alternativa Correta Para evitar Problemas com os passageiros Problemas de choque Elétrico Vamos à próxima Questão Questão 10 São situações De emergência Que interferem Nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura fechada De braça Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Fratura fechada De braça Essa É a única Que não é Uma situação De emergência Que interfere Nas funções vitais Quando eu falei Exceto Fala-se que Tem que marcar A alternativa Incorreta Então A primeira Aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação Também está correta Letra C Hemorragias graves Também Está correta Interferem Todas elas Interferem Nas funções vitais Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende Que existe Letra A Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Letra B Uma área Sinalizada Onde você pode Estacionar Seu veículo Letra C Um posto De socorro Médico Junto Ou próxima Via Letra D Um aeroporto Nas proximidades Da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Uma passagem protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Vamos à próxima Questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local Para Letra A Carga e descarga De mercadoria Letra B Parada De veículos De autoridades Letra C Estacionamento De táxi Letra D Parada Dos veículos De transporte Escolar Letra E Parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra E Parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiro Questão 13 A placa Que indica o local Ou ponto de parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiro É Letra A Embarque Desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento Regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 A finalidade dos marcos Quilométricos É informar É informar aos usuários Da via Sua Letra A Distância do ponto Mais próximo Para abastecimento De seu veículo Letra B Localização Em termos de distância Do serviço telefônico Mais próximo Letra C Localização Em termos de distância Em relação Ao início Da mesma Letra D Localização Em termos de distância Do socorro médico Mais próximo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marque a letra C Localização Em termos de distância Em relação Ao início Da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas De identificação De rodovias Em forma de brasão E nas cores Preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão É a alternativa Correta E a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa É identificada Pelas cores Letra A Branca e azul E formato redondo Letra B Branca e preta E formato retangular Letra C Branca e verde E formato quadrado Letra D Branca e amarela E formato retangular E letra E Amarela e preta E formato retangular Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará um telefone A distância Indicando Indicada Na placa E letra E Encontrará Um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará Um telefone A distância Indicado na placa Neste caso A um quilômetro Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos à próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa ID E 18 Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local Com hotel Vamos à próxima questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inundável Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Auxiliares